A prefeitura da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, determinou que a vacinação é obrigatória para trabalhadores de órgãos municipais, fundações e autarquias, e que os funcionários não podem escolher a marca da vacina. Quem se recusar pode até ser demitido por justa causa. Em São Paulo, a prefeitura tomou uma decisão igual a de Betim. A regra já está valendo para os mais de 115 mil servidores da administração direta ou indireta. Quem recusar a vacina, sem apresentar motivos de saúde, poderá ser demitido. O secretário-executivo municipal de gestão, Fabrício Cobra Arbex, diz que falta agora preparar os mecanismos de fiscalização. A controladoria vai criar normas de controle junto com a Secretaria de Saúde para que todos os funcionários apresentem a comprovação da vacina. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo também defende a obrigatoriedade da vacinação. A discussão também está no setor privado. Na semana passada, o sindicato que representa donos de bares e restaurantes de São Paulo publicou uma nota, em conjunto com a Confederação Nacional do Turismo, dizendo que quem se opuser à vacinação, sem ser em situações excepcionais e justificadas, deverá ser afastado do trabalho e o empregador poderá aplicar sanções, inclusive a despedida por justa causa. Legenda Adriana Zanotto